Fala galera, eu sou o Gullvini e estamos aqui mais uma vez, novamente, jogando Tomb Raider 2013, a versão para PS4. Estamos aqui jogando com a Lara, como vocês podem ver ela está com um novo uniforme, eu troquei a roupa dela, ela está agora com um uniforme mais militar, uma calça de couro e um colete, colete a prova de balas, que a Lara com seu novo visual, beleza? Estamos investigando aqui esse templo, tem munição aqui, não dá para pegar, a Lara está com tudo cheio, um local para se explorar, mas eu vou logo ao que interessa, lá em cima. Olha, uma armadura de samurai, vamos lá Lara, vamos dar uma olhada, a interferência no rádio, desliga aí o rádio Lara, uma espada, uma katana, uma katana japonesa. Estas figuras, guerreiros, jogando no costume, eles protegeram ela. Guerreiros que protegeram a rainha, a deusa Yumiko. Um general, então ele é um general. Você cometeu um seppuku. E cometeu um seppuku. Ué, não era a Arakiri que falava? Olha só a fiada até amanhã. Uma katana, e tem uma coisa aqui escondida na katana. É um bilhete. Vamos ver o bilhete. Vamos lá, Lara, é hora de vocês, esse lance japonês. Isso não é bom. Isso, com certeza, não é bom, Lara. É, parece que a Lara está enfrentando algo muito além da sua compreensão. É um ser sobrenatural. Lara está enfrentando uma criatura sobrenatural. E ela já sabe a localização. É, vai ser difícil convencer os outros, Lara. Bom, vamos cair fora, vamos lá procurar os outros. Vamos lá explorar antes no ambiente, né? Opa, essa musiquinha. Porra, os soldados. Eles fecharam a minha saída. Morreram. Cadê vocês? Ah, estão vindo. Venham pra festa. Toma a bala. Será que ele morreu? Só na pistola. Você não é um bom arqueiro, hein? Vem um arqueirinho. Cuidado com uma bomba que vai explodir agora, Lara. Maldito. Beleza, eu atirei e explodi o cara. O que está vindo? Toma! Os caras estão de metralhadora, cara. Vou me proteger aqui. Vou pegar minha metralhadora. Morre, desgraçado. Bomba! Os caras lutam muito muito. Cadê vocês? Ah, está ali um. Toma a bala. Ah, me flanqueando, hein, malandro. Vamos recarregar? Vamos recarregar. Minha AK-47. Cadê tem mais? Caramba, agora chegou a tropa de elite. O Bop chegou. Vai primeiro a levantar. Isso, vem. Ó. Um arqueiro. Morreu bonito. O que está vindo ali? Outro arqueiro. Ah, não vou... Morreu? Hora de usar minha escopeta. Já morreu com um tiro de escopeta? Não, não é preciso. Vai sentir o prazer de morrer com um tiro de escopeta. Ah, chega de brincar. Vou de metralhadora mesmo. Adoro... Brincar com vocês. De... Tiro ao alvo. Principalmente... Sabendo que eu não sou o alvo. E sim vocês. Podreça no inferno, desgraçado. Nossa, o inferno agora está com uma fila enorme, hein. Nesse exato momento. Lara acabou de mandar muita gente pro inferno. Vou pegar aqui. Gente, acabei de descobrir um caminho... Não, não é um caminho novo. Pensei que era. Como a Lara matou geral aqui, cara. Foi até fácil. Aqui é uma área boa pra Lara se proteger. Foi tranquilo aqui. Vamos fazer a limpa nos caras. Vamos pegar aqui os mantimentos e... Vamos voltar pra casa. Pra convencer os outros Que eles estão lutando contra uma criatura sobrenatural. Bom, tá limpo aqui. Vamos só saquear aquele cara ali. Eu já saquei. Não tem mais nada aqui. Vamos subir. Vambora. Olha só. Olha só. Tanto de jeito que a Lara não matou aqui em cima, hein. Vamos saquear. Já saqueamos. A Lara já... Recuperou um pouco da munição perdida. Olha só. Tá pegando fogo. Tudo pegado fogo. Quem fez isso pegar fogo? Lara Crawford. Bom, Larinha. Bom... Tô olhando aqui. Hum... Aparentemente não tem nada. Olha só um samurai. Beleza. Não tem nada. Vamos embora, Lara. Vamos voltar pra casa. Outra vez. Nossa, que saltinho, hein. Vamos voltar pra casa, Lara Crawford. Vamos escalar isso aqui. E vamos tentar chegar o mais rápido possível. Tudo tranquilo. Bom, a gente agora já sabe o que tem que fazer. Temos que derrotar essa criatura sobrenatural. Vamos para a montanha. Enfrentar os samurais. Os imortais. Homens que vivem eternamente e não podem morrer. O que é você? Quem sabe? O que está acontecendo? 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 Não! O pessoal está sob ataque. Tem que chegar logo, cara. Vamos embora, Lara. Vamos embora que eles estão precisando da sua ajuda. Vou pegar o meu arco aqui. Tem que ser rápido, hein, Lara? Só preciso da sua ajuda. Estão todo mundo sob ataque. Opa. Bandidos. Criminosos. Criminosos. Vou me esconder aqui. Quem é o mais perigoso? É o da metralhadora. Bem na cabeça da minha. Morreu. E você também morreu, Lara. Ah, esquivou, né, malandro? Ah, foi de 12. Aparece. Morreu. Calma aí, galera. Eu estou chegando. Estou chegando, estou chegando. Estou chegando. Só estou dando uma vasculhada aqui. A munição. Vou pegar aqui. Vamos saquear esse cara. E vamos pegar aquela outra munição ali, porque... Não se pode desperdiçar a munição. Beleza. Ali não tem nada. Vamos lá, Lara. Vamos salvar os seus amigos. Vou pular aqui para esse lado. Amanhã, galera. Estou chegando. Só estou me arrumando aqui. Descer aqui. Vamos subir aqui essa corda. Estou indo mais rápido que posso. Amanhã, galera. Estou chegando. Estou chegando. Descer, Lara. Vamos ajudar a galera. Caramba, o pau está comendo ali, meu irmão. Tira o comendo. Calma aí que eu estou chegando. Melhor trocar de arma. Me doem com a metralhadora. E aí, o que aconteceu? Reyes, você está ferida. Você está ferida? Você está ferida? Você está ferida? Obrigada. Obrigada. Seria? Eu pensei que era isso para mim. Não há signos deles. O que aconteceu? E durante o ato, Whitman pegou Sam e eles desapareceram. Ele está levando a volta para Mathias. Nós deveríamos ter ouvido. Eu deveríamos ter ouvido. Então, o que é o próximo passo? O barco? É agora. Nós precisamos ter ajuda. Eu acho que eles pensaram isso também. Você está certo sobre Whitman, mas... Você está vendo as caixas? Eles não têm uma criatura que vem perto. O cara é a favor do Bolsonaro. Só podia dar nisso, cara. Há cientistas aqui durante a World War II. E eles acreditavam que as caixas foram controladas por algo em uma cã de ritual naquele monastro. Olha, eu não tenho todas as respostas, mas Sam Ming-Tayden sabe que é tarde. E se nós pudermos sair daqui sem entender porquê, nós todos morremos. Just like the Pilots. Just like Ruff. Olha. O que está acontecendo aqui, Laura merece uma peça. Nós não podemos voltar para o seu cão. Vai ser suicídio. Eles não vão levar ela lá. Eles vão levar ela para a ritual de Jinba. Nós podemos usar essa porta para conseguir um cão. Olha, eu sei que você quer ir para casa para sua filha. Muito brilhante por mim, eu faço. Mas a luta ainda não está terminada. Brilhante por quê? Eu não estou pedindo a você acreditar, Reyes. Eu estou pedindo a você confiar. Sozinha ela dá conta. Ok. Vamos pegar essa coisa no ar. Vamos lá. Hora de salvar ação. Será que... Vamos ver que para aqui. Será que tem alguma arma aqui que eu deixei? Não, não deixei passar. Não, não deixei passar nenhuma arma. Nenhuma arma, deixei passar. Nenhuma munição, deixei passar nada. Ah, vamos embora. Vamos que vamos. Ah, vou ali. Não, não vou reforçar minhas armas não. Vamos embora. Vamos logo... Salvar ação. Sam. Vamos embora. Hora de partir. Vamos partir. Lara, o que você expecte de encontrar lá? Você realmente quer saber? Não. Mas você deve me dizer, de qualquer forma. O que nós vamos enfrentar? Uma criatura sobrenatural. Uma criatura sobrenatural. Imortais. Samurais que não podem morrer. Se nós destruirmos o corpo, as estrelas vão parar. Quer dizer, podem morrer. E por que o Mathias quer sangue? Não sei. E isso me assustou. Olha, eu sei que isso é um plano louco. Sim, é. Pode ficar tranquilo. Vamos conseguir. Quer dizer, uma coisa é certa. A Lara vai sair viva da história. Ela não vai morrer. Já vocês, eu não garanto nada. Armando aqui a minha bereta. Vamos lá salvar Sam. Olha o John aí. Estaciona o barco aqui, John. É o seguinte, galera. Eu vou só, vocês ficam aqui no barco. Ok. Vamos lá. Não. Eu vou precisar de você e o Reyes para guardar a entrada principal enquanto eu vou ir atrás de Sam. Você vai lá só? Mais pessoas significa mais o perigo estar sendo encontrado. Eu preciso você aqui para tirar as tantas dessas bandas que você puder. Eu não vou tirar o Solari. Há outros. Samurais. A senhora de Stormguard. Olha, qualquer coisa que não é eu ou Sam. Ou Sam, escute-o. Samurais de milhares de anos. Não, 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 não. Isso não é um bom dia. Eu não vou dizer um bom dia. Não é princesa. Ele, a tradução botou princesa. Ele falou, minha pequena passarinha. Ah, essa tradução, hein. Bom, fica tranquilo vocês dois que eu vou resgatar a Sam. Lara aqui escalou. Está no alto da montanha. Então vamos lá. Vamos ao resgate da Sam. Finalzinho do jogo Tomb Raider. Estamos indo resgatar a Sam. E como sempre, a Sam está no alto. Vamos lá resgatar a Sam. Ela deve estar por aqui. Nossa. Que local estranho, hein. O que tem aqui? Isso aí. Nossa. Nós já estamos... Olha. inha. Bora.